Voltou para o Benítez, Gabriel saiu, a bola está chegando, ele está dando o pênalti Ele está dando o pênalti a pavor do time do Grêmio, foi com alegria, isso é isso Rodrigo? Isso, o pênalti, tudo começou no passe errado do Bustos O Diego Souza recebeu de presente E quando... ...no gol, Diego Souza tem as mãos à cintura É pênalti para o time do Grêmio que ganha por 2 a 0 Lá vai Diego, veterano, 36 anos, a bola, gol! 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 Diego Souza determina que o Grêmio faça uma goleada sobre o Internacional no Granal 436 1, 2, 3 para o Grêmio, 0 para o Internacional Uma cobrança perfeita no ângulo superior esquerdo, sem defesa para o Daniel O Grêmio está fazendo 3 a 0, o Grêmio está fazendo goleada O Grêmio está praticamente assegurando sua passagem para a final do campeonato contra o Brasil De pelotas ou contra o Ipiranga Porque quarta-feira dentro da arena, o Inter terá que fazer 4 gols para atirar o Grêmio da competição É goleada, é goleada no Grêmio! Diego Souza é o nome do gol! Rodrigo! Se no último Grêmio as coisas não deram certo, este será para sempre inesquecível para o torcedor gremista Virou goleada! Pênalti cometido pelo goleiro Daniel em cima do garoto Elias